Eu tô com o jogo do Michael Jackson pra Master Ô, logo Cibs, ganhei de presente Não era de Mega? Não, ganhou de Master também, porra Caralho Tá pesado, né? Se vender, tu compra essa casa aí A casa lá, pô, não sei se eu quero comprar lá não, mano Aí, vou te falar, a história é triste mesmo A Zaranha Não é nem a Zaranha A casa tá velha, mano Tipo, muito mesmo Eu fui, tipo, eu vi lá E tu não viu isso quando tu foi lá, pô? Mano Demora pra ver, mano, é que nem aqui em casa Não é isso não É que eu tava tanto tempo Não, não, calma aí Eu tava tanto tempo procurando a casa Que eu falei, não, tem que ser pra essa semana Que essa semana a gente vai fazer o crowdfunding do estúdio A gente vai conseguir o investimento, vai ser perfeito Alguém escorreu o resto da história Eu juro pra você que meu pensamento era esse Vai qualquer merda e foda-se Mano, eu sei lá, mano Eu falei, caralho Eu fui, eu fui comprar Eu fui usar o chuveirinho Pra dar uma limpada no meu cu Aí Porra, né Chuveirinho Ferrujado pra caralho Eu falei, beleza Eu sei trocar essa porra Vou comprar o Mercado Livre Comprar o Mercado Livre Um 70 conto, porra Chuveirinho Humilde Aí botei lá Fui abrir o registro Meu irmão Quando eu abri o registro Aí desceu um suco de sumo De, de, de Porra Começou a vazar no registro Tem até que procurar aqui, mané Mano, sabe o que que me pegou? Foi quando você falou assim Não, isso daqui A dona falou que se eu quiser Eu posso arrancar fora Isso aqui ela falou que eu posso fazer Isso aqui eu falei, mano Eu pensando pra mim, né Mas a dona tá deixando ele fazer O que ele quiser nessa casa Então, não Escuta Eu fui pedir a planta Eu pensei a mesma coisa, velho Eu fui pedir a planta hoje Pô, você tem a planta elétrica A planta hidral Ah, então Nessa época que fazia essas casas Eu não tinha essas coisas, não Tá zoando, velho Falei, beleza É isso aí Você imagina como é que ele deve estar De Spider-Man em cima do telhado Com fiação bolada lá em cima, mano Isso aí é uma coisa que eu tenho certeza Que não tem Porque foi trocado o telhado todinho Mas o Vocês vão ver no vídeo O meu pai descobriu Um túnel Lá em cima da casa Meu Deus Um corredor Lá em cima da casa A gente foi pra safiação Meu pai Caralho, tem um corredor E uma porta ali Eu falei, mentira Eu meti a câmera E realmente tem um corredor E uma porta À esquerda Em cima da casa Em cima da casa E uma porta À esquerda Meu Deus Eu falei, que porra é essa, mané? Isso explica aqueles túneis Que tem no corredor, Ludi Até o meu quarto Que tem um, sabe? Um Mano E o cofre Que a gente descobriu Não, então Foi isso que eu falei Tem um cofre aqui Que eu quero abrir também, velho Senhora, tem um cofre aqui na sua casa Pode abrir Pode abrir Porque ela falou Ela falou que Nunca, nunca Nunca abriu Porque era do primeiro dono Ela falou Pode fazer Não, mas ela é muito gente fina A propriedade Ela é gente fina pra caralho Ludi, na moral Ela morou quanto tempo Naquela casa lá? 20 Mais de 20 anos Se ela morou mais de 20 Tinha outro dono Aquela casa tem fácil Cinquentinha, filho Tem, tem sim Ó, mas a casa tá bem inteira Pra uma casa de 60, 70 anos É porque ela foi e renovou Só não renovou a parte da sala Eu sei lá Não, mas a parte da sala Não, mas a parte ali da sala É de boa, mano Tipo, eu pelo menos achei É porque é de madeira de lei ali, mané Então, a tua casa ali, mano Mas você viu A gente trocar na lâmpada E descer um nio de passarinho Sim, eu vi, eu vi Eu vi Pô, ali tem cara de chácara, mano É aconchegante, tá ligado Mas assim Se tá quebrado É outros 500, né Você tinha que ver a cara do João Agora que bagulho Que passarinho caiu em cima dele Coitado, velho Ô, chat O João foi trocar o Foi trocar a lâmpada Desceu, foi o nio de passarinho, chat Ih, tijolo Ih, tijolo Eu falei, caralho Como é que o passarinho Leva o tijolo lá pra cima Passarinho carrega Os paculhos bizarro Vem pra fazer ninho Os passarinhos Tão pegando os pelos dos cachorros E tão levando pra fazer ninho Tchau, tijolo Tchau, tijolo